MÚSICA Ela já está arrumando um cantinho, é isso? É, a gente soltou ela para dar uma volta, mas como ela hoje está com 61 dias, ou seja, nas próximas 48 horas, a gente vai ter... Vai acontecer. Vai acontecer. A qualquer momento. A qualquer momento. Porque a gestação é de 58 a 63 dias. A Madonna já está com 60 dias, 61, porque o mês é de 31, né? Olá, bem-vindos à nossa playlist mais querida, o Mais Pet. Hoje vamos falar de filhotes, cara. Filhotes é sempre gostoso de falar, não é verdade? Já vou pedir para você um like já. Mete um like que é bom demais e gostoso para a gente. Por favor, faça isso, por favor. E verifique a sua inscrição, faça parte da nossa família. Lembrando que o Mais Pet, a playlist vai se tornar um canal a partir de janeiro agora, mas ela já está esperando lá que você se inscreva também. A descrição no vídeo tem um link que te leva até o canal Mais Pet, que daqui a pouco vai ser tudo lá. Ei, Madonna! Que linda que é a Madonna! Está super grávida! Bom, nós vamos começar nossa história aqui com justamente o nascimento de um Doberman. Você já viu alguma vez o nascimento de um Doberman? Vai ver agora aqui no Mais Pet. Os primeiros 30 dias são todo aquele cuidado onde o filhote fica direto com a mãe, certo? Ou não? Vamos lá. Vamos lá. A história começa quando nasce a matriz. Por quê? Porque para você ter uma boa matriz, você tem que fazer uma seleção genética. Vamos evoluir, a cadela está pronta, está acima de 18 meses, você vai cruzar a cadela. Você tem que se preocupar que ela foi vacinada recentemente, porque ela precisa passar a imunidade no colostro para os filhotes. Então, eu normalmente vacino minhas matrizes em média 30 dias antes do cio previsto. É. Ou seja, vai entrar no cio daqui em 30 dias, independente da data da vacinação, eu vou lá e faço o círculo de vacinas para garantir que ela vai estar com a imunidade lá em cima, com bastante anticorpos, para passar para os filhotes. Vacinou, vermifugou, chegou o cio, você monitora tudo direitinho, vê a ovulação, ou seja, tem todo um preparo para você conseguir ter um filhote de qualidade. Tá. Cruzou, tá? Com 30 dias a gente vermifuga a matriz, só frisando que você não pode vermifugar no primeiro e no último terço de gestação, tá? Então, a gente vermifuga com 30 dias, prepara a maternidade, tá? No meu caso, a minha maternidade fica dentro da minha casa. Tá. Por que dentro da minha casa? Porque lá do meu quarto, eu ouço o filhote chorando, sei que a cadeira entrou em trabalho de parto. Como eu acompanho datas tudo direitinho, se passar da hora, a gente consegue fazer uma inter... Ai, já veio, né? Ei, menina bonita! Quando ela completa ali 54, 55 dias, ela vem para dentro de casa, onde a gente tem toda uma estrutura preparada, a cama com borda, uma cama para o plantonista estar ali do lado. Isso está acontecendo agora? Isso está acontecendo agora. A gente tem uma cadela entrando em trabalho de parto. Uma cadela minha tem a primeira cria com um ano e meio, depois volta a ter uma ninhada com dois anos e meio, três anos e meio. Se tiver muito jovem, muito bem, vai ter a quarta ninhada. Tipo nós, assim, jovens. É, jovens. Jovens velhos, é isso? Joviais. É, estando muito bem, vai ter uma quarta ninhada. A partir daí, a gente castra e eu começo a selecionar pessoas para dar uma família, porque ninguém merece viver de um aos 15 anos num canil, né? O canil é... Um terço da vida dela, ela vai reproduzir. Exato. Um terço da vida dela, ela vai viver em um lugar. Aí a gente vai arrumar uma família, uma pessoa que vai dar amor, que vai dar carinho, a gente seleciona essa pessoa, castra a matriz e doa. A gente vem brigando já há tempos com as fábricas de filhotes, onde as pessoas tiram dez ninhadas de uma cadela. Isso não existe, tá? Arrebenta o lixo. É, arrebenta, acaba com o lixo. Então a gente cruza uma vez por ano, por três anos consecutivos, daí você castra a cadela, arruma uma pessoa, tem lista de espera, a gente seleciona para quem a gente quer doar nossos dobro, irmãos. Mas é dessa forma. O cachorro não fica aqui por 15 anos seguintes. Entendi. Super equilibrada, né? A gente tá dentro do ambiente onde ela vive com os filhos e nem por isso ela tá nervosa, agressiva, porque o Richard não mora aqui, mas tá dentro do ninho dela. Certo? É, é um bicho equilibrado. Isso. Muito bem. Então essa será a última ninhada dela? Essa será a última ninhada. Essa cadela daqui mais trinta dias, quarenta dias, assim que o útero voltar, né? Do parto, uns sessenta dias. Esses filhotes estão agora com dez dias. Com sessenta dias, quando eles estiverem com sessenta dias, ela já pode ser castrada e encaminhada para uma adoção responsável. Esses são churucos. Diga. Esses são churucos mamadores. Esses são churucos, vai ser um dobro muito feroz. Vai ser um dobro muito feroz. Vai ser um dobro muito feroz. Você vai ser um dobro muito feroz. Eles, não é se dá dez dias, eles ainda estão com o olho meio fechado, né? Ou não? É, estão começando a abrir o olho agora. Nossa, leva tempo, né? Pra abrir o olho. É, é. Treze dias, tá com o ponto totalmente agora. Esses estão com dez. Ela vai ficar até os trinta dias eles estão mamando. Até quarenta e cinco dias. Até quarenta e cinco dias ficam mamando? Isso. Mas sem nada sódio. Aqui dentro de casa, na estrutura familiar aqui, no contato, no convívio com a gente, até quinze dias. Quinze dias. Por quê? Porque até quinze dias o filhote só mama. Né? Deu quinze dias, você vermi fogo o filhote e entra com a papinha. Aí você já começa a suplementar pra ajudar a mãe, senão ela não aguenta leite pra tanto filhote. E aí quando eles completam quinze dias eles vão pra aquela maternidade que a gente tem lá. Que eles já mostrou. Que a gente já mostrou. Né? Aí eles vão pra aquela maternidade. Com trinta dias eles tomam a vacina PUP. Né? Com quarenta e cinco dias eles já são desmamados. Quando completar cinquenta dias eles tomam a primeira V8. Ou seja, tomou a PUP com trinta dias, toma a V8 com cinquenta dias quando já estão desmamados. E a cadela como já é a terceira cria dela e eu não vou mais, não pretendo mais cruzá-la. Ela, conforme eu te falei, aí ela vai passar. Pra castração. Pra castração. E doação. E doação. Tá. Vamos ver então... O filhote com cinquenta dias já tá apto a ir pra casa de um novo tutor, proprietário? Tá. O ideal é que o filhote saia do canil aos sessenta dias. Que é pra passar aquela fase crítica entre o desmame, porque tem imunidade neonatal, é a imunidade que o filhote já nasce com ela, que é transmitida pelo colostro, e depois tem a imunidade da vacina. E os quarenta e cinco dias é um intervalo entre um e outro. Então o filhote tá mais vulnerável entre quarenta e cinquenta e cinco dias. Tomou a PUP com trinta, tomou a primeira V8, né, vinte, vinte e um dias depois, cinquenta e um dias, ele tá mais... Então o ideal é sair com sessenta dias. Sessenta dias. Tá. Nós vamos... Você tem filhotes agora de cinquenta e poucos dias, não é isso? Isso, exatamente. Então vamos pular pra eles. Isso. Vamos pular pra eles. Vamos nessa. Esses caras aqui já estão prontos pra... Cinquenta e cinco dias, contando aí as horas pra poder... Esses dois vão pra São Paulo. Tá. Já tem já um novo... Já, já. Um novo responsável. Já. Aqui no canal do Richard, quando o filhote nasce, ele já tá embora. Já vai embora. Já tem... Já na barriga, já. É verdade. Já na barriga. Sensacional. Bom, então felicidades pro novo... Tutor. Novo tutor, proprietário, responsável, como vocês acharem melhor designar. Esse é o ciclo completo da gestação até a entrega. A entrega final e o pós-venda, que é o último episódio nosso, que é o próximo episódio aqui no Dondelius, é onde a gente vai conhecer quem são as pessoas que se interessam por essa raça pelo Doberman e como é que elas convivem com o Doberman nas suas casas. Deixou seu like? Curtiu? Lembre-se, essa temporada aqui já está passando. Nós temos uma temporada nova que vai vir. Já começa a sugerir qual é a raça que você gostaria de ver no Mais Pet, nesse ciclo completo que a gente tem feito. Beleza? Tamo junto. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Na descrição do vídeo você tem todas as informações a respeito do canil Dondelius aqui em Brasília, assim como também do canal Mais Pet. Dondelius. Dondelius. Sempre amanhã o Dondelius. Tamo junto sempre. Valeu, sucesso. Obrigado. Tchau.